Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 1.308 dividido por 12? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Caso você queira ter o seu pedido atendido aqui no nosso canal, você pode deixar um comentário incluindo as palavras mágicas. Vamos lá! Nesta divisão, 1.308 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 12. Vamos estudar esta tabuada juntos. 0 vezes 12 é 0, porque é nenhuma vez 12. 1 vezes 12 é igual a 12. 2 vezes 12 é o mesmo que 12 mais 12, isto é, é igual a 24. Agora, partindo do 24 e adicionando 12, você encontra 36, que é o resultado de 3 vezes 12. Adicionando mais 12 aqui, você encontra 48, que é o resultado de 4 vezes 12. O próximo resultado é o número 60, depois vem 72, o próximo é 84, depois vem 96 e, finalmente, 108. Basta partir do zero e adicionar 12 em cada etapa, que você vai encontrando todos esses resultados. Com a tabuada assim do lado, você vai ver, fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 1 é menor que 12 e ainda não dá, pego mais um algarismo, forma-se 13, com ele já dá para começar, e eu começo fazendo uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 13 sem passar? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 13 sem passar? Veja que 2 vezes 12 é 24, que passa, então o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 12 é igual a 12, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração muito fácil, você concorda? 13 tira 12, fica 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse zero aí, e formou-se agora o número 10. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 10 sem passar? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que uma vez 12 já passa, que é 12, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 12 é 0, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração muito fácil, porque 10 tira 0, ainda fica 10. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 aí. Formou-se agora o número 108, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 108 sem passar? Professor, pode dar igual a 108? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado, cara, é o 9. Beleza, escrevo 9 no quociente. 9 vezes 12 é igual a 108, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração também muito fácil, porque 108 menos 108 é 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. Bom, como não sobrou nada, como não tem algarismo visível para baixar, acabou. A gente pode até dizer que 1.308 dividido por 12 é exatamente igual a 109, e não sobrou nada, o resto é 0. O quociente inteiro dessa divisão é também o quociente exato dela. Esse quociente vale 109, e o resto foi 0. Como o resto foi igual a 0, para verificar que a divisão foi realizada corretamente, basta multiplicar o divisor e o quociente inteiro. O produto obtido deve ser igual ao dividendo, já que o resto é igual a 0. Por exemplo, se você dividir 1.308 livros, igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 109 livros e não há sobra. A gente pode dizer, por esse motivo, que 1.308 é divisível por 12, já que o quociente exato da divisão corresponde ao número inteiro. Ele vale 109. Para fazer referência ao quociente exato de uma divisão, nós podemos escrever essa divisão na forma de fração. Então, 1.308 dividido por 12 é exatamente igual a 109. E eu posso escrever assim. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!